Um adolescente foi apreendido, suspeito de disparar um explosivo na escola onde estuda, no Nordeste Mineiro. Espia só. A ação danificou as janelas da unidade que fica na cidade de Capelinha. É, não tem jeito. Feliz dia das mães, segundo domingo, comércio, não sei o que, não sei o que. Receba as flores, mamãe. Quando vai no noticiário, olha a capelinha. Efa, Antônio, pensa num trem aborrecido. É a mamãe chegar e receber a notícia dessa que você vai contar aqui, misericórdia. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicomédias, vai ter alguém que vai tomar um puxão de orelha, né? Ou então vai ter aquele drone antigo, né? Não esses drones novos como tem hoje, mas aquele drone antigo que a mãe pega o chinelo joga, aí ele sai rodando e acerta o cidadão. Vai ser mais ou menos uma coisa assim. Mas o adolescente foi apreendido pela polícia, foi encaminhado à delegacia, devidamente acompanhado do Conselho Tutelar e das autoridades. A família foi chamada para avaliar o comportamento desse adolescente, que detonou um artefato explosivo. Na verdade, é tradicional bombinha. Para quem faz Nicomédias, pode parecer até aquele ato para depois se exaltar. E isso que a gente está dizendo aqui não é apologia, é apenas o que realmente acontece, talvez a iniciativa desse adolescente. Mas o problema aqui é o trauma para quem estava do outro lado da janela, dentro da sala de aula, com o trauma da explosão, do barulho, o susto. E aí a direção da escola pediu o apoio da polícia militar e agora o comportamento desse adolescente será avaliado e principalmente Nicomédias fazer orientação para que ele não faça isso. O prejuízo material se recupera rapidamente. Mas a questão do prejuízo emocional desse ato é o que primeiro ele tem que entender que ele provocou nas pessoas, tem que se redimir a respeito dessa situação. O bilhetinho lá para a família dele vai rapidinho, viu Nicomédias? É o bilhete que chega lá na casa da mamãe e a mamãe fica pensando Papai do céu, eu lutei para esse menino fazer só coisa boa nessa vida. Ê, Fantônia, isso aí aborrece a sua mãe, hein? Ê, aborrece a sua mãe. Disparou explosivo dentro da escola. Ah, eu estou rindo é para não chorar. Ê, Fantônia, esse drone antigo que você contou, menino, esse drone já me visitou, hein? Misericórdia. É, Dona Iracema. Obrigado, viu, Fantônia? Você está rindo, né? Um abraço para Fantônia e Pessa e Vitor Queen. É, aproveita e manda um beijo para a vovó Marfisa, né, Vitão? Um beijo para a vovó Marfisa.